A Vila Imaculada, localizada às margens da BR-230 em Cabedelo, possui cerca de 600 habitantes, o que corresponde a 120 famílias. Pessoas que na maioria dos casos vivem de empregos temporários, como a pesca e pequenos serviços no porto da cidade. Moradores que no fim de semana precisam sair do município para procurar lazer com os filhos. Em Cabedelo não existe o turismo dentro de Cabedelo, Cabedelo está esquecido, não tem turismo em Cabedelo, não tem uma praça de lazer. Eu mostro ali a praça a você, a praça que diz que é praça, é lixo pela praça, é escavada e está uma calamidade em Cabedelo. Porque não é do lado dos pobres, que precisa, o pai de família, tem muitos pais de família aí desempregados, colocam a mão na cabeça e sabem o que é que faz para manter os filhos dele. Tem pai de família aí até com filho de dois meses, três meses, sem trabalho. Como é que eles vão poder sustentar os filhos dele desse jeito? Com a chegada do shopping pátio Intermares, a realidade dessa população teria uma melhora significativa. São 6 mil empregos que estão sendo rejeitados pela Câmara de Vereadores e serviços como acesso a bancos, lojas e espaços de entretenimento. Tudo acomodado no ambiente de 95 mil metros e com segurança para os visitantes. Dona Olindina tem 74 anos e a 60 vive em Cabedelo. Com toda a experiência acumulada ao longo do tempo, ela acredita que o poder público está esquecendo a verdadeira missão de um gestor. Quem tem sua barriga cheia, não se lembra quem está com fome, né? Aqui precisa de emprego. É aí, uma neta sem trabalhar, tem outra sem trabalhar, tem um bocado sem trabalhar, tudo para trabalhar. As meninas tudo mortas, cheias de vida, mas não tem quem trabalhar. Tem muitos que não tem o que fazer, vai o quê? Vai andar, virar, mexer, fazer o que não deve fazer, né? Porque não tem quem se ocupar para trabalhar, né? O shopping aqui era uma grandeza que para Cabedelo aqui dentro, que aqui não tem trabalho para ninguém. Além de empregos e opções de lazer, a construção do shopping ainda vai atrair mais receitas para o município. Cláudio acredita que a vida da população pode melhorar, pois todo o dinheiro gasto iria voltar em benefício dos próprios moradores. O capitão de giro de renda para a cidade de Cabedelo ia crescer, porque a Cabedelo é uma segunda cidade de renda, de comércio e de dinheiro que entra para Cabedelo, né? E a arrecadação ia ficar por aqui mesmo? Ia ficar por aqui mesmo. Pobre é o rico que diz que a gente somos pobre. Pobres são eles de consciência.